AJ, Fabinho Souza, debochado bruxo Tenta copiar Um dia, você chega lá AJ, Fabinho Souza Fabinho Souza Rá, tem que respeitar Pedro Sampaio Pedro Sampaio Fazendo mais estrago que ponto 40 Só pitbull de raça Os faixa tá presente Na tropa mais pra frente E pra nós é vantagem Então vamos avante Luta também faz parte Vivido, vendo, ponte sucessado Sacanagem Rota, troca, cheio de olho Sampaio Anomar, olhando Trajado de lacoche com a camisa do Flamengo Cabelo disfarçado Reflexo tá na linha Chegoso, bonitinho do lado Cheio de lagunha Parabéns e gabana Roupa não estende mais O homem bem trajado Sabe como é o pai Sabe que é isso mesmo No pique sucessada O escaguar de coco, maconha e balançada Nós das faixas de ouro Da própria tá no pique O homem bonitão Vida de shake Nós tá chique Siga a vida direito Comédia dos que fudeu O rei das faixas rosa Tu tá livre a doce Não tem novos Espírito de raça Acende o balão que as faixas rosa Tá em casa A cena é toda minha O homem tá na área Onde dos mais falaram Você é a tampada PJ Fabinho Souza Debochado bruxo Vem sentando Tem cachorra rio pulando Vem sentando Vucu, vucu a noite e torre Vem sentando Tem cachorra rio pulando Vem sentando Vucu, vucu a noite e torre Vem sentando Fazendo mais estrago do que pouco barilhada Sem cachorra rio pulando Vem sentando Vem sentando Mãe pessoa com o lado de você Mãe pessoa com o lado de você